Esse bad guy, exatamente. Só que é a versão com o Justin Bieber que ela fez. Tá, bora lá. Na primeira partida eu sempre penso em um mapa e ele cai. Ah não, Luke, a gente não pode nascer junto não, a gente não pode nascer junto não. Rala, rala, vai. Vamos evitar, vamos evitar. Não, vem aqui. É o que? É a Spirit. Bora, vai da merda. É a Spirit, é a Spirit, é a Spirit, é a Spirit. Morremos, morremos. Venha, você é onde? Morremos, morremos. Eu tava ali na sua frente aqui, ó. Caralho, velho. Meu Deus, eu dei de caralho. Ah não, é a Spirit não, velho. Tem tanta personagem, né, mano. Meu jogo travou. Ó, seja feliz aqui. Eu vou morrer, meu jogo travou. Você morrer? Tá, foi como assim o jogo travou, velho. Caralho, tem todo mundo aqui, mano. Vai girador, foda-se. Estrava essa merda, o... Me perdeu. Ela não pode me achar não, desesperei. Me achou. Me achou. Me achou. Me achou. Mano, eu fiquei do lado daquela janelinha da foda. Sabia, eu tinha certeza. Quase que eu tomei, quase. Tinha certeza. Ela não tem certeza. Eu tava ali mó em paz. Por que ela decidiu vir em mim, velho? Qual é a lenda, mano? Qual é a lenda? Ela conhece você, ela cai você, mano. Tem Hexwing. Ah, fuck. Tá sem barulho, né? Não, sei lá. Ah, mano. Porra. Mas não deve tá, não. Pronto. Deve tá, mas não deve tá, não. Ela não tá mais comigo. Tá comigo o quê? Ela tem a sua... Ela tem a sua guia desleixada. Chau pra ela, filho. Eu não vou ficar ali não, tá maluco. Ela voltou aí. Aí, viu, Lolo? Aí sim. A minha aqui é bom no Compartilha, né? A gente vê os amigos. A sua aqui é bom. Ô, Souza, não enche. Poxa. Por quê? Tem um cara de... Tem um cara de... Você já é rico, querida. Eu vou te dar o rico, já, já. Poxa, a minha é tão pobrinha. Se eu fosse rico, eu teria dinheiro. Cadê o dinheiro? Ah... Tudo na vida tem que esperar. Vou te dar o dinheiro. Vou te dar o dinheiro, capitão. Você pode ficar com... Pode dar o dinheiro. Pode dar o dinheiro. Fazendo gerador, o cara vai lá e leva o Kili. Caralho. É, né? É, tô butado. Pô, cara, na humildade ali, mano. Essas pessoas, meu. É complicado isso. Instinto de sobrevivência. Essas pessoas não merecem. Ah, entendi. Obrigado pela caixinha. Essa caixinha é linda. Gostou, né? Muito. Tem a arruinar? Vai comigo, ela. Então vou fazer o totem. Que que eu fiz, querido? Pode fazer o totem? Vou fazer o totem. Pode. 3, 2, 1... Puta, que fafiu, velho. Que fafiu. Gente, é... Tem uns geradores espalhados pelo mapa. A gente tem que fazer ele pra poder conseguir ganhar o jogo. Pifufa! Tá. Então tá. Então vamos fazer os geradores que esse garoto tá falando aí. Faz o gerador aí, por favor, porque... É o objetivo, né? Não sei se vocês sabem, mas... Ali não tem nenhuma boa informação ali. Viu, Mati? É, viu? Que abuso. Luquinha, me ajuda. 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 Ah, eu não queria que você viesse aqui. Que isso? Tá doidona? Tá. Ah, me perdoa. Eu sabia que não era pra eu vir pra cá. Que porra foi essa? Pispispispispisp. Ela ia voltar pra poder me enxergar, né? Pispispispispisp. Pispispisp. Não me zoa. Eu vou te contar um negócio. Ponto, morri. A gente quieto fazendo gerador, a pessoa leva o... 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 Pifu! Amigo! Me ajuda, cara. Me ajuda, gente. Me ajuda, caralho. É, tá. Me ajuda, caralho. Me ajuda, caralho. Me ajuda, Pimba. Me ajuda, Pifufa. Me ajuda. Tá jogando o que sabem. Tá jogando o que sabem. Tá jogando o que sabem. Não. Apareceu na minha cara. Deve perder a sua lanterna. Ah, que pena. Oi, Tanazinha. Seja muito bem-vinda, sua linda. Ah, que pena. Ela apareceu na minha cara, velho. Não tem som, né? É. Não ouvi som, não. Praia de mim, a vagabonda. Tá perto lá, Lucas? Vou lá, vou lá. Eu tô do outro lado do planeta. Gente, hein. Vocês tão conseguindo mudar a qualidade da live agora? Tobias! Salve, Tobias! Ela tá usando o poder pra voltar pro todo. Eu fico cagado sim, macho. Contra ela eu fico. Mais vezes. Essa espiritinha não me expressou a merda. Ela tava... Mano, ela tá snipando. Bo, boa, boa, boa. Ela tá snipando. Tá snipando. Ela ficou parada. Ela ficou parada. Tá snipando? É snipando. Ela minimizou o jogo dela. Que susto, velho. Ela minimizou o jogo dela. Tá bom. Ela vai ver o que? Eu no gancho? Ah, filha da puta, meu. Tá gente vindo te salvar pra te mementar, amigo. Dá pra mudar? Ah, então ótimo. Ah, entendi. É, eu buguei. Mas ok. Matinaliato falou pra eu mandar um beijo pro Lolo Branco. Agora que dá pra... Pufunha, velho, não. Também não entendi nada, o Mato Claudete. Caralho, Luquinha, não fala nada. Fica quieto. Não ri, não ri. Fala assim. Não é pra rir. Não é pra rir. Não é pra rir. O que que foi? Não ri, Luquinha. Morri, cara. Fala o que que aconteceu. Fala o que que aconteceu. Caralho, me ajuda a dar x5. Não, eu salvei você. Pufu! Ela tem noede. Tem? Tem noede. Tem noede. Existe, liga-se noede. Tem noede, tem noede. Ela tá correndo muito. Ela tá correndo muito. Ela sabe o garoto. Meu Deus, alguém clipe essa Pemba. Falou! Meu Deus, Pemba. Tem noede. 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 O local da tcheca tá aberto. Me tanca, me tanca, me tanca, me tanca. Não, tá comigo, tá suave. Boa. Tá suave, tá suave, tá certo. Destrói essa piroca. Ae, GG. Vem pra tcheca que é GG. Tá, tchau. Tá. Entra aqui na tcheca. Morri, 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 morri. Vem, 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 vem. Tô morto, tô morto, tô morto. Vem pra tcheca. Eu tô morri. Morri, 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 agora morri, agora morri. Me ajuda, me ajuda. Eu tô aqui na tcheca, eu tô aqui na... Morri, morri, eu tô me emendo. Vem, 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 vem. Me ajuda, me ajuda. Vai, 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 vai. Isso, vai, derruba essa merda. Vai, 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 vai. Isso, vai, vai, vai. Na reta aí. O portão tá aberto. Tá fechado. Eu morri, morri, morri. Ela usou o poder, eu morri. Vai! Não me mentou, não me mentou. Meu Deus do céu. Eu não tô bem, não tô bem. Alguém me dá um sub porque falta um sub pra próxima emote? E aí querido? Como você é racista? Não. Oi, faltou um sub pro meu próximo emote, sabia? Um sub. O meu também. O meu também. Falta um sub pro meu próximo emote, sabia? Um sub. Acho que vai ficar com medo essa partida. Pra mim liberar os emotes. Os emotes, né? Oh, deixa eu tirar print. Aqui, pega a minha bota. Pega a minha bota, pode pegar pra você. Cadê a fa... Ah, deixa eu tirar print. Não gostou de mim não, hein? Eu vou me matar, vou matar. Tchau. Não! Não foi assim. Foi, você olhou pra minha cara e falou. Seu merda. Eu vi que você estava abugado. Foi, foi isso. Eu gravei. E aí fui fazer os cinco geradores sozinho na covardia. Era só ele ter dado o eagle que eu fugia dali. Mas ele me fez questão de eu ficar ali 15 minutos preso. Igual um retardado. Eu fui lá... Salve Thomas. Na covardia. Fez os geradores e fugiram. Nem pra me dar a kill. Você apoiou. Você ainda tava aprendendo a jogar de nurse. Muito boa, não. Você na covardia. Tá bom? Lá vem a demônia. Tá comigo internamente. Vai sumir. Vai sumir. Vai sumir. Morreu. Você não olha pra mim, não. Tá bom, querida? Já olhei, querido. Ah, não. Achei, achei. Fica tranquilo. Fica tranquilo. Fica tranquilo pensando que é. Ai meu Deus. Luquinha, não tem como ficar tranquilo com a sua presença. Nossa, meu Deus do céu. Não, é a presença da espiritismo mesmo que a... É espiritismo. É espiritismo. Puta que o knight... Eu sou um filho da puta, cara. Não fui eu. Eu sou um filho da puta, cara. Não fui eu. Não fui eu. Não fui eu. Ele até soltou no final. Pra pegar de volta. Poxa vida. Obrigado pelo fualo. Pelo fualo. Obrigado, meu Deus. Fui eu. Fui eu. Fui eu. Fui eu. Parece o Demi. Não tem como me ver aqui. Tem sim, corre foda-se. Deixa eu contar. Aí eu fiz os cinco geradores e fui lá ver o que tava acontecendo. É que seus, ela se prendeu. Fudeu, 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 fudeu. Fudeu, fudeu, fudeu. Fudeu, eu não sei o que eu faço. No cenário. Fui lá. Fudeu mesmo, mano. Fui lá. Aí o que que eu fiz? Eu comecei a dar o meu corpo. Foi isso, pessoal. Fui isso, velho. Comecei a dar o meu corpo para não se bater. Não. Pra poder ela se livrar. Não. Você apontou pra minha cara e falou. Você é um merda. Não faria isso. Peixe. Ainda fui fazer o gerador aí depois. Não faria. Ela me perdeu, hein. Perdeu, me perdeu, me perdeu. Perdeu. Ela tem barulho. Tem, tem bastante barulho. Tem bastante barulho. Eu nunca vi alguém com tanto barulho. Terminou a partida, a gente se adicionou. Eu podia ter quitado, a gente nunca teria se conhecido. Nunca, e tudo seria diferente hoje. Pois é. Talvez teria sido melhor, Sousa. Verdade. Nossa! Ou pior! Tá comigo essa filha de demônio. Sousinha, você tem noção que você não ia conhecer o Lucas? Eu não ia conhecer ninguém, eu só ia conhecer... Caraca. Ninguém. Eu vi, né? É o destino. É. Poderia conhecer o Lucas por outra forma. Que viagem, né? Que viagem, né? Fudeu, morri, morri, morri. Tu não vai morrer nunca. Não é o Sousinha aqui. Ô, louco, Luquinha. Ô, herói. Tá mal. Oxi! Eu sou... É, ela quem ignorou você? Ela quer eu. Ela me quer eu. Aqui eu acho que vou ter que dar um fake window. É, vou ter que dar um fake window aqui. Ah, noto o date. WTF? Noto o date. Ela vai pela janela? Improvável, né? Improvável. Ih, ela vai aparecer na minha cara. Tô fudido. Ih, apareceu, mas eu... Eu, 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 eu não sei. Faz gerador, peró, caba. Tamo fazendo, amigo. Tamo fazendo. Pipirit. Como é que é? Pipirit. Pipirit. Tá comigo aqui, velho. Mati, não faz isso. Ih, acho que ela baitou agora, hein. Isso é muito feio, Mati. Não gosto. Puta, nunca morri tanto. Pô, você vai pro canto do mapa. Caguei. Noto o date. Fifu. Meu Deus, eu joguei mais do que o Apemba agora. Será que é o mesmo cara? O Apemba. Eu acho que é o mesmo cara. Não, tem no ad. Meu Deus do céu. Ó, saúde em mim. Que susto. Saúde em mim, saúde em mim. Tá comigo, tá comigo. Caralho, eu fiz perfeito esse bagulho aqui, ó. Fiz perfeito esse bagulho pra dar o festival. Meu Deus, foi perfeito. Gente, que... Olha, olha a inutilidade, velho. Olha a inutilidade, velho. Puta, que pariu, Lucoba. Me rila. Fui atrás do burro. Fui, não. Fui, não. Fui, não. Errou. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Eu nem vou me rila, velho. Foda-se. Quatro geradores que lindo, cara. Segurei quatro games, que delícia. Mas é pentelha demais, cara. Vou te dar uma pentelha. Vem, Lucinha. Vem, Lucinha. Vem, Lucinha. Vou aqui, ó. Onde cê deu o 3-6. Vou com mais pra trás. Amigo, vem fazer gerador. Meu, ô demônia. Tá com medo, Nice? Ai, me ajuda. Aqui tem lanterna aí. Eu tenho. Mas não tem como atacar na cara dela agora. Foda-se. Eu vou arriscar. Caguei. Caguei. Vai, amigo. 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 Vai. Vamos terminar aqui, Lucinha. Vem cá. Não se riu lá não, se tem adrenalina. Não se riu lá não, Lucinha. Vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá. A demônia não me deixa. Hello, boss. Edgin rush perfeito, mas chase perfeito é igual a GG, velho. Puta que pariu. Easy. Cadê a adrenalina, amigo? Socorro. Cadê a adrenalina? Me ajuda! Cadê a adrenalina? Cadê a adrenalina? Cadê a adrenalina? Cadê a adrenalina? Puta, filho. Ficou molada, agora já tava preparado. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Você morreu demais. Morreu. A lanterna não tem água, é? Não, não. Era doidão, mano. Alguém clipe pra isso? Fiquei todo molhado. Que? Lolô. É o que? É o que? Não, 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 não! Nossa! Por um 3! Vou te dar o 3. Que é isso, Lolô? Não sei. Puta que o filho lá, velho. É o que? Atrás de você. Viu? Pode salvar, pode salvar, pode salvar, pode salvar. Eu já era pra ter salva 15 segundos. Vávara, 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 vávara. Eu vou abrir o portão pra você, viu? Ô, Lolo, por que tá fazendo essa porra desse conhecimento urbano? Ah! Por que essa caixinha dura mais tempo? Vou ficar aqui tranquilo, só se eu usar o poder que ela me pega aqui. Meu Deus! Essa caixinha aqui com conhecimento urbano, ele vai pra cada um. Essa a adrenalina, meu bem! Querido! A caixinha não chegou nem na metade, querido. Só pra essa informação. Mas tá muito gostoso, mas vai pra matar o cu, pô. Ó, ó o Night se passando, ó o Night se passando. Vem cá, vem cá. Ele me salvou na frente do portão, cara. O Espirito deve estar muito f***. Alguém clima, foi o Dead Rage perfeito, mano. Melhor prank do jogo, velho. Cadê o? Ah, eu que tava, também. Eu não quero ficar pra ver, não. Nada, querido. Me rila, amigo. Quero ir embora. Nossa, cagou pra você, que foi embora. Quero ir embora. O Espirito, eu não rio só. Ah... E todo molhado, branco Lolo. Ah... Foi uma salvada linda, eu ia morrer da gente. Pois é, coisa horrível. É. Eu aceitava, admitiria que jogam muito bem. Verdade. Viu? Lolo joga muito bem. Não, esse SWF que tá aqui, que cês tão vendo, senhoras e senhores. É muito bom pra mim. É o melhor... É o melhor SWF que eu gosto de jogar na live. É esse que tá aqui. Tá aqui? Mentira, porque tu não gosta muito de mim. Verdade, nem de mim. Ó. 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 Canalhas. Caraca, bandidos. Os dedicaram com ela. Morreu. 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 Valeu, Doom Master. Obrigado pela presença, querido. Me bate. Quero te dar ponto. Quero te dar ponto. Vai, me bate. Ela tá... Ela tá de castigo. Ela tá de castigo. Ela tá de castigo. É isso. Fica aí, ó. Não, ficou triste. Não bate... Ó. Viu? Ficou brava. Porque isso é assédio, sabia? Isso é assédio. Ai, amigo. Às vezes eu torço pra bugar. E você não conseguir sair. Poxa. Ó. Você enrola muito com o killer, tadinho. Valeu. Então é isso, galera. Espero realmente que vocês tenham gostado desse vídeo. Me diz nos comentários se vocês querem que eu traga mais vídeos assim de partidas retiradas de live. Porque são partidas muito divertidas, tá bom? As lives são sensacionais, velho. Tem partida muito foda lá que eu acabo nem postando aqui. Mas se vocês quiserem eu posso postar mais partidas que eu gravei lá, que eu fiz lá, beleza? Então é isso, galera. Espero realmente que vocês tenham gostado. Me diz nos comentários aí, tá bom? Se vocês querem mais partidas assim, mais partidas descontraídas assim, partidas legais que ainda vou postar mais um vídeo com mais duas partidas que eu joguei em live que foi sensacional, meu Deus, foi muito bom de verdade. Então é isso. Eu fico por aqui. Vou pedir pra você avaliar o vídeo, me deixar um comentário e se inscrever no canal se não for inscrito, beleza? Eu vejo vocês no próximo vídeo. Um abraço. Tchau, tchau.